Os balaços foi no bairro Umbará, em abril desse ano. A suspeita da polícia é que a tentativa de homicídio seria um assento de contas entre o suspeito dos disparos com o filho da vítima. É isso? Tá confirmado, Tiago? Tá, tá confirmado sim. Foi um trabalho de investigação aqui por parte da divisão de homicídios. O fato foi registrado no bairro Umbará, aqui na capital. O pai foi defender o filho em uma dívida de 30 mil reais, se essa informação... E aliás, viu Jasson? Esse agiota que foi detido hoje no bairro Cachoeira, no limite entre Curitiba e Itamandaré, na casa dele os policiais encontraram uma arma calibre 32. Esse agiota, ele era meio metido a cobrar a dívida na marra. Ele colocava as pessoas no carro, ameaçava, batia. A polícia descobriu, a vítima sobreviveu, descobriu o endereço dele. Hoje ele foi preso, a prisão é preventiva. E o delegado Vítor Menezes falou da prisão desse agiota que cobrava dívida na marra e que chegou até a atirar várias vezes contra uma vítima no bairro Umbará, aqui na capital. Acompanhe. Em seu interrogatório, o investigado alegou que, na verdade, a arma seria da vítima e não sua, e que ele teria agido em legítima defesa, o que é um pouco incompatível com a dinâmica do crime que a gente vê ali. Esse agiota costumava agir dessa maneira, ameaçando, colocando em risco a vida de pessoas, delegado? Olha, há versões dentro desse inquérito de que isso seria, sim, uma forma dele conseguir satisfazer o seu crédito, certo? Então, existem relatos de que colocava pessoas dentro do carro, andava ali com ele para tentar pegar valores. Isso é uma verdade, de acordo com o inquérito policial. É uma prisão preventiva? É uma prisão preventiva, não tem data para acabar, o inquérito deve ser encerrado nessa data. É isso, Jasson, é uma prisão preventiva, o inquérito está sendo encerrado, o agiota vai responder pela tentativa de assassinato, a arma encontrada na casa dele foi encaminhada para a perícia, o cara metia uma pistolona .40 na cinta, Jasson. E ela, ah, Jasson Goulart emprestou o dinheiro aqui, aliás, cobrava um juro abusivo, né? A informação é que o cara emprestava 100 reais tinha que pagar mil, o juro, um terror, o juro que ele cobrava. E aí, essa vítima, segundo o agiota no caderninho dele, estava devendo 30 mil reais. Aí houve uma discussão, ele tentou matar essa vítima e agora vai ter que acertar contas com a justiça. Jasson? Pois é, né? Ele quer emprestar dinheiro, monta uma instituição séria, doutora. É, é verdade, ele não pode montar uma instituição séria. Não, porque com o valor dos juros que ele cobra, o sistema financeiro não admite, não admite, né? Então, é claro que é muito perigoso, inclusive, se meter com as jortas, porque eles não acreditam em fazer cobranças de forma legal. E sim, acabam fazendo a cobrança dessa forma bruta, né? Dessa forma que acaba gerando lesões, às vezes até morte de pessoas, né? Mas é interessante ele dizer, sim, que ele estava com a arma na posse dele, mas ele disse que a arma era da outra pessoa e que ele estava agindo em legítima defesa. É claro que falar, que é papagaio fala, né? Pode falar o que ele quiser. Agora, as testemunhas e a própria dinâmica comprovada pelos laudos periciais, né? Acabam derrubando isso por tese, né? Valeu, Tiago. Obrigado. Sabrina, vamos falar do colchão no Impoprime, que isso aqui não é colchão. Isso aqui é tecnologia pura para você ter uma boa noite de sono, descansar, botar o seu corpinho em cima desse colchão.